Os bombeiros voluntários do Porto Novo terminaram a missão ao perímetro florestal do Planalto Leste, em Santo Antão, depois de vários incêndios que fustigaram essa reserva florestal. Entre finais de maio e princípios de junho, informou a corporação. A situação reinante no perímetro florestal do Planalto Leste é nesta altura de normalidade, razão pela qual a Corporação dos Bombeiros decidiu dar por concluída a missão que teve como propósito a prevenção de novos incêndios. Avançou o comandante dos bombeiros do Porto Novo, Balbino Gomes. Porém, avançou este responsável, os bombeiros vão continuar a deslocar-se ao Planalto Leste para visitas da rotina a esse perímetro florestal, sensibilizando as populações para a necessidade de todos se envolverem na preservação daquele que é considerado o pulmão de Santo Antão. Mais de 23 hectares da floresta ardida e duas casas destruídas foi o balanço dos incêndios que deflagraram recentemente no perímetro florestal do Planalto Leste. Criada há mais de 150 anos, a floresta do Planalto Leste, com 1.600 hectares de extensão, foi declarada reserva florestal em 1990, mas tem sido, nos últimos 30 anos, alvo de inúmeros incêndios, sendo o maior o que se verificou em 2018, que destruiu 200 hectares deste perímetro.